Fala galera, seguimos aqui, primeiro dia, BetExpo 2024, segunda edição, a feira tá top. E sabe quando que a feira tá top? Quando você entra e você se perde, é difícil aqui, porque tem muita coisa boa, muito atrativo, como essa mulher aqui, que está dando um tom a mais pra essa galera sacudir o esqueleto aqui. Pra quem não conhece, eu posso te colocar num patamar top aqui agora? Pode, por favor. Então, ótimo. Uma das maiores DJs do Brasil, do mundo, e claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, que está monitorando ela. DJ Nick, que tá causando aqui nessa segunda edição da BetExpo. DJ Nick, que honra estar com você aqui no canal, e seja bem-vinda. Obrigada a você, eu amei, amei essa apresentação, né gente? A gente já começa super bem, né? Tem que corresponder a altura, né Brasil? A mulher bonita dessa, talentosa, não, é outro, tem que colocar realmente num patamar muito elevado, né? Gatona, conta pra gente, segunda edição dessa feira maravilhosa, como que tá sendo pra você a experiência de fazer parte dessa história? Olha, eu fico muito feliz de estar dentro desse evento incrível, tem empresários, os melhores, né, do Brasil, nesse setor, e eu me sinto honrada de estar participando, de estar tocando mais uma vez. É incrível mesmo, muito feliz. Vocês não estão entendendo. Aqui a galera tá passando, até os robôzinhos, tá todo mundo dançando aqui, que ela só selecionou as melhores músicas, né? Você que é uma pessoa que trabalha muito com o público, obviamente, está em diversos tipos de evento, diante de tantas coisas que a gente ouviu falar, né, dessas casas de aposta e tal, na sua opinião, qual que é o peso que um evento como esse acaba trazendo pros dias de hoje? Não, ele movimenta totalmente, né, o mercado, e eu vejo que quanto de pessoas que tem aqui, gente, de todos os lados, só pra chegar aqui, gente, o trânsito que tava, assim, muita gente indo pra cá, muita gente trabalhando aqui, muita gente vindo visitar, vindo conhecer, então, tá incrível mesmo. Tá sensacional, de verdade. Dá um nervosismo a mais quando você é chamada pra esse tipo de evento aqui, ou tipo, você já tira de letra porque já tá mais que acostumada? Olha, na verdade, eu tô bem tranquila, assim, tô meio acostumada, porque a gente faz diversos tipos de eventos, então a gente tá acostumada e até gosta, assim, dessa diversidade, assim, sabe? Isso é bom, porque a galera realmente interage muito, né? Pra você selecionar as músicas pra um evento como esse é muito complicado, porque, assim, a gente sabe que você vai fazer uma festa de aniversário de um ano, de uma criança, você não vai botar lá um, sei lá, um... Pabllo Vittar até rola numa festa de criança, até, mas o MC Pipoquinha, por exemplo, no aniversário de um ano, já não dá. Pra um evento como esse aqui, como que o DJ se prepara, como que é feita a seleção? Porque, assim, você nunca sabe quem vem pro evento, né? Sim, sim. Olha, eu acho que MC Pipoquinha não rola também aqui. Ou rola, depende. É, depende. Mas, assim, a gente faz, antes de vir pra cá, a gente faz uma seleção de músicas, e o que eu mesmo gosto de fazer é me conectar com o evento que a gente vai fazer, imaginar quem é que vai estar vindo, as pessoas que visitar, a gente gosta de saber também, a gente pergunta antes de ver qual que é o perfil, entender o tipo de evento pra gente traçar o melhor possível. Isso é uma coisa interessantíssima que poucos fazem, entender o público que vai. Que é aqui, como ela falou, gente, vocês não estão entendendo aqui. Eu vou colocar aqui pelo menos uns 70% dos estandes falam outros idiomas. É inglês, é espanhol, é romênio, não é romênio, romênio, não sei como é que fala o nome da língua dele, mas é da Romênia lá, essa galera toda aí, a galera da Índia também tá aqui, como é que se comunica com esse povo? Então vocês não estão entendendo o nível que tá aqui, e ela sendo uma DJ contratada aqui pela Bet7K, precisa realmente entender o que tá acontecendo. Por quê? Ela não tá sendo observada só pela Bet7K, todo mundo está de olho agora na DJ Nick, é outro patamar. Então realmente assim, tem que tocar músicas agradáveis, músicas gostosas, obviamente, pra que a galera realmente possa chegar aqui, fazer aquele vídeo maroto da DJ Nick e marcar, eu subi muito no Instagram, né gata? Exatamente, já chegar aqui dançando, curtindo e pra conhecer, e tem muito, muito stand legal, muito... Aqui tá incrível também, gente, venham visitar, que tá lindo. Pra gente finalizar, olha, você tem duas perguntas pra finalizar, essa aqui agora, a DJ Nick costuma jogar nesses sites, nessas casas? DJ Nick, tipo, eu sou cadastrada, mas eu não sou tão enterrada por conta dos meus shows, DJ Nick gosta dessas brincadeiras? Então a DJ Nick nunca jogou nada, nada de nada, mas assim, talvez seja um sinal, né, pra começar já, entrar mais nesse mundo, talvez tenha que começar. É, eu já tive umas experiências já, até gostei, até gostei, é, porque assim, tem sites e sites, tem jogos e jogos, então acho que a gente tem que realmente estudar melhor o que vai se sentir à vontade pra fazer. Sim. Né, não é só sair jogando, perde dinheiro e vai falar mal da plataforma, que não é bem por aí, você que fez cagada. Não joga com a plataforma não, você que é o responsável. Jogar com consciência, exatamente. Pra finalizar, o que o público de casa pode esperar da DJ Nick em 2024? Tem muita novidade chegando, gatona? Tem muita novidade chegando, vem música nova, muitos eventos marcados aí, também eu coloco tudo no Instagram pra ir seguindo, vendo as novidades e hoje também vai ter um som incrível, personalizado pra cá. Ó, então aproveita, passa o Instagram pra galera poder seguir você, mulher? É arroba, Nick, N-I-C-K, Wolfes, W-O-L-F-Z. Lembra, pra galera que gosta de terror, lembra quase o sobrenome do Jason aí. Gosta de terror? Ah, não muito. Não muito. Mas pra quem gosta de terror, se tiver acompanhada, até... DJ Nick tem medo de assistir filme de terror sozinha? Sério? Ainda morando sozinha, ainda não dá, né? É, aí realmente o negócio é mais punk, né? Então, olha, eu já aviso que se você... Você é daqui de São Paulo? Sou daqui. Legal. Se a gente virar amigo e você for na minha casa, eu já vou te avisar que você vai encontrar uma coisa lá. Mas ela é bem tranquila e eu costumo dizer pras pessoas, façam amizade. Não corram dela. É pior. É pior. Eu tenho uma réplica da Annabelle original. Não a que tá no filme. A de pano mesmo, que tá no Museu Warren. A que inspirou. Eu tenho uma réplica dela. Não, eu não vou. É sério. É papo reto. É sério mesmo. É sério mesmo. Mas ela é boazinha. Pra quê? Ela é boazinha. É por isso que eu falo. A gente faz amizade. É melhor. É. Fazer uma amizade com você, né? Porque senão vai que a Annabelle sai correndo assim e vem até aqui. Na verdade, a Annabelle em si, ela não vai correr. Quem corre geralmente é o Chucky. O Chucky corre. Ah, tá. Mas o Chucky eu não tenho. A Annabelle já é uma outra parada. A bada é mais pesada o negócio com ela. Por isso que eu falo, façam amizades, me tratem bem. Que aí eu consigo... É uma boa tática, né? É uma boa tática. É uma boa tática. Que aí eu consigo dar uma segura. Falando, a Annabelle, essa daqui não. Não mexe com a DJ Nick. Deixa ela quietinha. Ela é parça nossa, entendeu? Então tá tudo certo. Nick, de verdade, é uma honra conhecer você. Parabéns, de verdade, pelo trabalho incrível. Porque a gente sabe que não é fácil chegar onde você chegou. Pra muitos, tipo, ah, ela tá tocando numa feira. É. Mas quantos DJs não possuem no mercado? E que não estão tendo a oportunidade que você está tendo. Então é muito trabalho, é muito suor. Valorizem o trabalho dela. Mulherada, união. União. Então, parem de entrar no Instagram dela, criticar, falar merda, porque ela faz, acontece. Para com esse bagulho, velho. Se une a essa mulher. Vocês precisam se unir. Porque vocês não têm noção da força que vocês têm. E não é à toa que aquilo que tá brilhantando nesse evento não são as músicas. São as pessoas. É sério. Você tá entendendo? E eu vou falar, hein? O padrão aqui tá alto, viu? O padrão aqui tá coisa de louco. Nessas horas, eu agradeço por estar solteiro. Porque senão ia ser difícil explicar em casa, viu? Ia ser difícil explicar em casa. Porque é complicado. É complicado. Já começa pela DJ. Olha o patamar na vida da DJ, gente. O olho dela também, não sei se vocês estão conseguindo ver. É outra parada assim que encanta, enfeitiça. É outro nível. Nick, mais uma vez, obrigado pela honra. Parabéns pelo trabalho. Que Deus continue te abençoando. E o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, obrigada. Eu amei o convite, adorei o nosso papo. E venham pra cá, né? Vem pra cá. Vem ver a DJ Nick tocando. Se não der pra vir na feira, não tem problema. Segue ela aí no Instagram. Porque vai estar a agenda de show dessa mulher aí pra você não perder nada. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.